Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço ao Cardini e à Sociedade Paulista pelo convite. Isso para a Sociedade Brasileira de Rancionologia é uma honra. Eu gostaria também de parabenizar todos os médicos. Eu acho que essa mesa é a mesa do desafio, realmente. Somos Highlanders, tanto quem está aqui para assistir, quanto quem está aqui para falar e trabalha. E traz trabalhos tão ricos para serem apresentados para doenças que, lamentavelmente, não obedecem o paradigma moderno de doença. São doenças que nós não temos exames sensíveis o bastante para mostrarmos que realmente o paciente está doente. Depende exclusivamente do comprometimento médico. Então, parabéns aos médicos que exercem a medicina com comprometimento, respeitando aqueles que nos definem, nossos pacientes. Bem, o tema, além de ser um tema desafiador, o tema que me passaram foi mais desafiador. E eu não tenho como não ser crítico. O que está acontecendo com a ranciníase no Brasil hoje? Então, eu vou trazer dados que é mais para aumentar essa reflexão sobre o problema. E realmente é um pedido de ajuda. Fico muito feliz da infectologia se preocupar com a ranciníase, porque nós precisamos disso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos de vocês, nesse último ano, fez diagnóstico de ranciníase? Levantar a mão, por favor. Bem, vocês veem que são bem poucos, mas existem. E nós, muitas das vezes, estamos aqui em São Paulo, que é dito controlado epidemiologicamente. Então, vamos mostrar alguns dados. O que acontece com a ranciníase hoje no mundo? O Brasil, como o professor disse, continua ainda o segundo país em número de casos. Índia, Brasil e Indonésia são responsáveis por 80% dos números de casos. Apenas 150 países reportaram à OMS. Quando eu falo reportaram, eles não é que reportaram casos. Mandaram mesmo dizendo que não tinham doenças. Ou seja, isso é muito pouco frente ao número de países que temos. Então, aqui a crítica é a epidemiologia. A OMS diagnosticou em 2017 210 mil casos novos. O Brasil corresponde a 92% dos casos nas Américas. Lembrando que, no mundo, a prevalência é de 0,25 para 10 mil. E o target da OMS, desde 1995, isso era uma meta para 2 mil, é que chegássemos a menos de um caso para 10 mil. E o mundo alcançou, porém, ainda mantém uma detecção média de 2,7. O novo target de 2016 para 2020 é 0 de grau de incapacidade 2 em crianças. E isso está em queda no mundo de 5% ao ano. Enquanto o diagnóstico de rancenias está em queda de 3,5% ao ano. O Brasil, o ano passado, fez 54 diagnósticos de crianças com grau 2 de incapacidade. Isso mostra o quanto ainda estamos atrasados nessa luta. E a questão da recidiva, que foi a primeira vez que a OMS coloca enfaticamente nos seus reportes a respeito sobre relapses. Há uma celeuma que, na rancenias, não podia recidivar. Só não avisaram para o Bacilo que ele não podia se modificar. Enfim, esse é uma carta que nós publicamos na Lancet, a partir do repórter do ano passado. O que realmente sabemos sobre a rancenias no mundo. Se a gente pegar esses países que não foram reportados, isso significa quase um bilhão de pessoas no mundo. Então, a OMS, para nos dizer que a rancenias cai numa proporção de 4% ao ano, eu acho que isso aí ainda precisamos de muita investigação e fazer principalmente uma epidemiologia mais ativa. Não ficar apenas nas secretarias, atrás das suas escrivanias, avaliando dados que nos chegam. Bem, esse trabalho é um trabalho que eu fiz, nosso, em parceria com a Universidade Federal do Pará, do professor Cláudio Salgado, onde a gente faz um trabalho desde 2009, visitando cidades do interior do Pará. E nós temos uma média de casos diagnosticados naqueles que nós avaliamos, em torno de 3,4, por exemplo, em Acará, até 13,4% dos diagnósticos, lá em José Porfírio, com uma média aproximada de 4% entre os contactantes, os escolares, e 8% entre os comunicantes dos pacientes que a gente visita desde 2009. Então, isso mostra uma situação no ativo. Enquanto nós temos aí fórmulas matemáticas, dizendo, por exemplo, que o Pará vai controlar em 2026, depois eles reavaliaram esses modos, vai controlar a rancenia em 2030, num paciente, num estado que você tem a prevalência ainda de alta endemia, a taxa de detecção como hiperendêmicas, e nós estamos fazendo modelos matemáticos de que isso vai acabar. Lembrando que é uma doença crônica que leva cinco anos para se manifestar, no mínimo. Então, essa epidemiologia que eu falo como passiva, realmente mostra uma queda. Quando você vai para o campo e vê, realmente, fazer uma epidemiologia ativa, você observa esse aumento, e isso está simplesmente relacionado à vigilância, que caiu, e também à expertise dos nossos profissionais, que muito pouco se dedicam à rancenia. Bem, aqui é um ponto interessante para vocês verem, que, como a rancenia é uma doença extremamente politizada, e que nós trabalhamos, como a OMS lançou essa meta da prevalência, que é essa linha vermelha, como meta, isso virou um mantra. Então, muitos países buscaram alcançar essa meta. E o que mostra esse paradoxo é a linha de cima, que é a taxa de detecção. Então, quando você pega a prevalência, que é o número de tratamento, por uma doença que tem dois tipos de tempos de tratamento, o pós-bacilar trata seis meses e o multibacilar trata doze meses, aí sim a gente já vê o quanto nós podemos estar artificializando a realidade da rancenia. E vocês veem aqui que o país anda numa diminuição importante do número de casos, como prevalência, mas ainda ele é quase baixo, mas ele é um médio ainda, porque é abaixo de um que seria controlado, enquanto a detecção está aí acima de dez, como alta endemia. Então, não dá para lidar com essa doença, com esses paradoxos. E o que a gente observa não é uma questão de que o Estado está diminuindo, não considerando o dado, não é isso. Os dados não estão chegando, porque nós perdemos a expertise de enxergar rancenias. A rancenia, você falar que ela é subnotificada, nós estamos falando errado. Nós estamos, é subdiagnosticando, nós não estamos vendo. A atenção primária é responsável pela rancenia, mas ela não foi preparada para tal. Principalmente rancenias de diagnóstico precoce. Então, vocês veem muito bem aqui nesse mapa, que aqui é o mapa da prevalência, a prevalência, o rosinha é de média prevalência, o que é branco é de controle, vocês veem que São Paulo está aqui controlado, é um mapa quase monocromático. E o que observamos, se vocês veem essa série histórica aqui de 2013, o percentual de redução é 10, às vezes 20, às vezes 8%. Isso não acontece, isso não é normal em doença crônica, que leva de 5 a 10 anos para se manifestar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando você parte para a taxa de detecção, o mapa vira uma bandeira gay, literalmente, com tantas cores. E o que eu quero mostrar aqui? Que apenas Rio Grande do Sul se mantém como Estado controlado quanto à taxa de detecção. Entretanto, é o Estado com quase 20% do seu diagnóstico com grau 2 de incapacidade. Grau 2 de incapacidade é igual à previdência social. Num trabalho de 2002 a 2015, foram 560 mil casos novos diagnosticados no Brasil. O percentual de pacientes que utilizaram da previdência social foi de aproximadamente 18%. Isso significou um gasto previdenciário apenas discutindo salários mensais, temporários e definitivos, significou 2,7 bilhões de reais aos cofres públicos do país. O que significa isso? Quando eu coloco esse verde, significa que 19 unidades da federação do país estão submetidas a realidades altas, muito altas ou hiperendêmicas para rancenias. E com a migração que nós temos dentro do nosso próprio país, isso realmente é algo que a gente tem que ter cuidado e não podemos ficar... Eu falo que esse mapa da prevalência é adorável para os políticos como gestores inteligentes que nós temos. Mas essa aqui é muito mais próxima da nossa realidade e também a detecção está diminuindo em velocidade, um tanto quanto exagerada, por uma doença crônica como o rancenias. Bem, criou-se essa realidade de uma pseudo-eliminação. Eu acho que nós nem próximos do controle estamos, tendo em vista a heterogeneidade, que você tem estados que você tem menor do que 1 em prevalência e você tem estados que tem 20. Então, isso é bastante complicado. E qual foi essa consequência? Nós não alcançamos a meta lá de 1995 e essa pseudo-eliminação foi passada politicamente e isso repercutiu em um desmantelamento antecipado das referências em rancenias, tanto municipais quanto estaduais, mesmo em áreas endêmicas. Esse é o problema. Mesmo em áreas endêmicas. Não reposição de recursos humanos e aposentadorias e morte, falta de treinamento e capacitação, isso se torna pior como no estado, por exemplo, como São Paulo, que é não endêmico há muito tempo, desde 2008, salvo engano, e que as campanhas e treinamentos estão cada vez menos frequentes. Isso faz com que nós deixemos de ver a rancenias. E pior ainda, as universidades, as escolas, os cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, enfim, da saúde, passaram a reduzir cada vez mais a sua carga horária em rancenias. Considerando São Paulo, que é um estado que mais recebe pessoas para a formação de RH, e nós estamos com o nível endêmico controlado, como ensinar esses indivíduos que vieram a ser treinados aqui? E o paradoxo, eles voltam para a região norte, nordeste e centro-oeste sem a expertise da doença que mais os atinge. E isso coloca uma população em risco e vai aumentar cada vez mais a incapacidade. Bem, eu acho que críticas a isso tudo. Começa pelo conceito. Desde 2000 para cá, principalmente, se a gente for olhar na OMS, o conceito, a definição é extremamente simplista do que é rancenias. Então, começa por aí, que se baseia principalmente em lesões de pele, isso é um outro paradoxo, um paradigma, e com perda de sensibilidade definida. Então, definir algo colocando na definição a semelhança de si mesmo. Isso é uma coisa meio... Eu estou definindo rancenias, eu tenho uma lesão de pele que é característica de rancenias. Eu acho bastante crítico isso. E com perda de sensibilidade definida, o que é perda de sensibilidade definida? Você olha o documento inteiro e isso não se explica. Ou sem espessamento, com ou sem espessamento neural. Ou seja, formas muito genéricas, e isso é passado aos nossos profissionais que estão lá na atenção básica e que se baseiam em cima de instrumentos tal como esse. Às vezes, satisfaz muito mais político do que ao médico. Precisamos refletir. Não estou aqui para fazer palanque de doença. Quero me preocupar com política de saúde, não palanque com a saúde. E baciloscopia de esfregaço intradérmico positivo. Isso é o que nós temos de mais específico. Porém, menos de 50% dos nossos pacientes vão ter isso positivo para você confirmar o seu diagnóstico. Então, o diagnóstico é essencialmente clínico. A gente vai para as diretrizes do Ministério, nós tentamos mudar um pouco isso aqui, e que já estão tentando mudar de novo, porque ela ficou um pouco mais abrangente. Isso é crítico, né? Porque podemos correr o risco de ter os números aumentados, que são lesões de pele com alteração de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, nervos periféricos alterados e o bacilo. Enfim, a classificação operacional que se baseia exclusivamente em lesão de pele. Hoje, eu falo com muita propriedade, esperar a lesão de pele para o diagnóstico de rancenia, você está chegando atrasado. A doença ficou aí 5 a 10 anos em nível praticamente neurológico e apenas baseado em sintomas. E sintomas requer uma anamnese muito mais acurada, que está cada vez mais rápida às consultas. Isso é um outro reflexo do que é o exercício da medicina. Então, focar nessa lesão é um atraso de diagnóstico e leva a erro de classificação. Algumas considerações sobre o diagnóstico, o tempo de incubação, a história epidemiológica, depende da carga bacilar, há algumas famílias que têm suscetibilidade, é uma doença inicialmente neurológica, para depois, isso lá no nervo vai desencadear uma doença imunológica e a pele é um palco de apresentação visível. Entretanto, a gente tem outros palcos de manifestações audíveis pela sintomatologia neuropática. Buscando aqui um diagnóstico precoce e não tardio. A baciloscopia, é o que eu já disse, é muito tardia. Na criança, isso acaba sendo encurtado cada vez mais, tornando o diagnóstico mais desafiador e mais difícil. Temos que ter atenção a sintomas e queixas, e além das características de lesão. O diagnóstico é realmente, essencialmente, clínico. Alguns desafios. Epidemiologia, acreditar que a doença acabou e ela não acabou. A anamnese, pouca importância aos sintomas, a obrigatoriedade de lesão cutânea para o diagnóstico. Isso é, de quem aqui nunca ouviu falar da semana da mancha, então, procurar a semana da mancha, isso, primeiro, que mancha? Como considerar isso? Alguns tiveram a oportunidade de ver isso na universidade. Depois, nunca mais. Tenho certeza que todos nós aqui já comemos bola e deixamos muitos pacientes com rancenia sem diagnóstico. A alteração de sensibilidade, isso é um outro problema. As pessoas só acreditam que aquela lesão tenha alteração de sensibilidade se ela for realmente anestésica. Procurar lesão anestésica, você está chegando tardíssimo, porque eu vou depender da sorte desse sistema neurológico se regenerar. Eu acho que isso é descabido no pleno século XXI. O exame físico de nervos periféricos, isso é que pouca gente faz. Manchas hipocrômicas, é uma rancenia indeterminada, mas se você associa o exame dos nervos periféricos, você vai ver que tem comprometimento mais sério, esse paciente é um de imóvel e merece ser tratado com 12 doses e não com 6 doses. O diagnóstico de rancenia, muitos aqui já colocam ele para fazer as suas biópsias. Esses pacientes diagnósticos precoces, nem o PCR tem uma sensibilidade adequada. Então, aqui algumas ações, aqui em Ribeirão Preto. Isso aqui que vocês estão vendo é um nervo exudando aqui essa purulência. É o maior nervo que eu já tinha tratado. Isso aqui numa criança de 9 anos de idade, moradora exclusiva de Ribeirão Preto. Então, a gente vê como, e éramos até 2011, como a epidemiologia dita controlada. A partir dessa criança, fomos para o bairro, avaliamos 800 alunos em criança, em uma escola, em duas escolas, cinco casos foram feitos de diagnóstico, confirmados, inclusive, com eletrofisiologia, mostrando o quanto a gente não está realmente controlado e pensando numa Ribeirão Preto, que tem apenas 22% de cobertura da atenção básica. Ela está treinada? Esse é um outro exemplo, é um aluno meu, Fred Bernardes, que faz doutorado. Ele foi para a região de Ribeirão Preto e começou a trabalhar na emergência de Jardinópolis, que tem 42 mil habitantes. Vocês observam aqui, de 2005 a 2014, foram 11 casos novos na cidade. Em 2014, tinha 0,73 de prevalência, ou seja, eliminada, controlada. Em 2015, nenhum caso foi feito no primeiro semestre. Quando ele chegou e foi trabalhar, a gente começou a ver que todo o plantão que ele dava, eu dava junto, porque ele mandava um caso de ranceníase para eu discutir. Isso na emergência. Discutir isso na emergência é porque a atenção básica não está funcionando. E fizemos algumas ações pontuais, o índice, a prevalência subiu para 4,43. Em 2016, com o apoio do gestor, porque a Câmara dos Vereadores queria nos expulsar da cidade, mas a gente conversou com todos os vereadores e mostrou a importância do trabalho, continuamos, ainda sobrevivemos lá. Não sei se o ano que vem conseguirei resistir a essa luta. Mas, enfim, chegamos a quase 100 diagnósticos no ano de 2016, colocando São Paulo como um dos mais altos índices de prevalência do país. Isso mostrando o quanto precisamos ser mais proativos na vigilância. E agora, em 2017, já atuando. Como que foi feito isso? Aqui é só para confirmar um caso de fenômeno de Lúcio, que é gravíssimo. Como isso é possível dentro de uma cidade que é dita controlada? Isso aqui é um indicativo clínico que a doença não está controlada. Então, e a cobertura lá era 62, ou seja, a qualidade também dessa cobertura como está. Enfim, eu preciso acelerar. Nós fizemos todo um mapeamento de casos e mapeamento da sorologia pelo PGL1. Isso mostrou que essa região oeste era a maior região de risco para o adoecimento. Aplicamos esse questionário baseado em sintomas da doença. E o que nós encontramos? Que os sintomas neurológicos são muito mais importantes do que a manifestação cutânea, mostrando que formigamentos, dor nos nervos e dormências são mais importantes do que manchas na pele. Foram 3.000 e tantos diagnósticos. Isso aqui é só para mostrar para vocês o quanto é importante. Foram 3.500 questionários distribuídos pelos ACS, porque é uma maneira de treinar os ACS. 3.128 foram aplicados. Desses 3.000, 1.050 tinha alguma marcação. Eles eram obrigatoriamente levados à avaliação. Conseguimos até hoje avaliar 382 casos, enquanto 2.078 não havia nada marcado, mas avaliamos 170 casos. O que encontramos com isso? Nessa avaliação de 170 pacientes com questionário negativo, fizemos quatro casos novos, enquanto no outro, com algumas das questões marcadas, 60 casos novos. O que mostra uma diferença estatística absurda e que mostra o quanto esses sintomas são mesmo mais importantes do que o sinal pele. Dentre esses casos, dos 64 pacientes, o que foi mais importante? Formigamento, dor nos nervos, dormências de mãos e pés e a pele apareceu em quarto lugar apenas. Quando você cruza essas marcações, o que é importante? Os cruzamentos mais significativos são formigamentos e dor nos nervos e todos eles neurológicos. A pele só vai aparecer bem mais tardiamente e num número menor do que os demais quanto neurologicamente exclusivo, mostrando mais uma vez que nós precisamos melhorar a anamnese. O questionário, baseado em sintomas como dormência e formigamento, foi mais destacado do que os sinais dermatológicos. É uma ferramenta simples para triagem, é o estabelecimento de atividades de busca ativa de rancenias de forma organizada. Isso é um instrumento de educação e saúde para a comunidade e para os profissionais. E isso mostra o quanto a vigilância mais a atenção básica tem que trabalhar junto para a rancenia. Foi um projeto apoiado pela WHO. Aqui eu só quero colocar rapidamente, vocês conseguem observar lesões nesses dois pacientes? Usem a fotografia pelo celular, por favor. Estou passando um pouquinho de tempo, mas eu quero que vocês usem a câmera fotográfica de vocês. Isso é um excelente instrumento para avaliação de pacientes quando vocês têm suspeita. Escaneiem a pele do paciente. A menina aqui é fácil fazer o diagnóstico, certo? Ela é realmente uma rancenia. Mudei o contraste da foto, olha, e consegui observar essa mancha hipocrômica. Eu estou tentando olhar lá, minha seta, olha que limitação. Se vocês olharem aqui, tem uma mancha hipocrômica muito discreta nesse menino de 13 anos. Ele foi feito o diagnóstico, porque se você testa a sensibilidade aqui, você vai ter uma hipoestesia diferente das suas bordas. Essa alteração de sensibilidade, seja hipoestésica ou anestésica, em ilha, não existe outra doença que faça isso. Eu vejo pessoas chegando a mim com inúmeros exames, avaliando neuropatias autoimunes, neuropatias hereditárias, sendo que o mais frequente, pense em rancenias. E quando ele tinha também nervos espessados, enquanto a menina fica com o diagnóstico de rancenias indeterminada, tratamento palsibacilar. E esse menino com essa mancha desse tamanho, com esses comprometimentos de troncos neurais, isso tem que ser de morf e tratado 12 meses. Um caso interessante, vocês observam manchas aqui, olha a mancha desse paciente, vocês conseguem observar? Que essa área hipocrômica, que essa área está com pelo rarefeito, falem para mim se a gente não deixa passar isso com muita facilidade na rotina do dia a dia. Então, precisamos nos alertar quanto a isso. Essa paciente, eu tenho aqui lesões bem, aqui no caso, bem com características de morfo tuberculóide. Vocês conseguem observar, vejam com o celular, se vocês conseguem ver o tamanho dessa mácula hipocrômica que acompanha essa lesão, bem típica e figurinha de livro. Então, buscar rancenias esperando essa lesão, você está chegando atrasado. Porque toda essa área aqui já é hipoestésica e anestésica e precisa ser considerada. Se eu tampo essa mancha vermelha, o diagnóstico se torna mais fácil ou mais difícil? Então, é só um exercício. As infiltrações, às vezes elas não aparecem desse tipo, mas às vezes os pacientes chegam com essa orelha desse tamanho e as pessoas nem sequer pensam. Desautonomias, isso não é ensinado nem rotineiramente nas escolas. Então, essas manchas hipocrômicas, às vezes, um passar de cotonete para fazer uma degranulação mastocitária faz com que áreas hipocrômicas sejam mantidas porque não existe nervo funcionante ali, não é falta de estamina. E também a função sudoral, que aqui você passa um polvidini mesmo, maizena, não tem conflito de interesse nenhum com a maizena, pode ser qualquer outro amido de milho. E dez minutos fazendo polichinelo com o ar-condicionado desligado, você consegue ver o quanto a ranceníase já cometeu esse indivíduo. Tudo é, esse escuro seria o que eu esperaria de normalidade. Por que isso aqui não aconteceu? Ele não sua nessas áreas. Isso, em ilha desse jeito, só a ranceníase faz. São instrumentos que eu falo que são de ponta, cotonete, álcool para ver quente e frio, o monofilamento ou fio dental que você pode usar para fazer avaliação de sensibilidade, a pinça para avaliar o quanto o meu pelo está adequado ou não, firme ou não, e sente dor ou não, a agulha para sensibilidade tátil e dolorosa. Isso aqui é só uma planilha onde todos os exames que eu fui procurar referências bibliográficas não passam de 50% a 60% em sensibilidade. Você até alcança 90% de especificidade dos pacientes que são muito avançados. Eu não quero tratar pacientes avançados porque esses são realmente pacientes aleijados. E os testes auxiliares que são muito bem descritos nos livros de 1940 a 1960 foram praticamente esquecidos. O maior desafio da ranceníase é o diagnóstico. Falta mesmo é reconhecimento da doença. Diagnóstico de ranceníase, principalmente precoce, oportuno, implica na busca de sintomas neurológicos e lesões cutâneas, às vezes de difícil detecção à inspeção, quase sempre negativas aos exames complementares. Esperar a positividade desses exames é realmente tratar aleijado, necessidade premente de investir em treinamento, de RH e ações de vigilância e atenção. Essa paciente foi diagnosticada já com cegueira e tinha duas úlceras nos pés. Quem me trouxe essa paciente? O oftalmologista do Hospital das Clínicas. Essa é uma paciente feita com diagnóstico na rodoviária de Brasília, altamente controlada, acho que não está controlada para nada lá, mas tudo bem. Enfim, já com uma incapacidade instalada, essa menina com mal procurante plantar com essas múltiplas lesões ainda tinham dúvidas diagnósticas de ranceníase. É um desafio enxergar uma mancha como essa e tratar esse paciente nesse momento. Ranceníase precisa pensar, testar, diagnosticar e tratar. Muito obrigado. Essas são algumas fotos do Pará, que é o nosso projeto, o nosso filminho também dessas ações em breve, na Marajó, que vale a pena ver. Obrigado pela oportunidade e o nosso congresso está aí. Obrigada.